A Paraíba possui diversos monumentos, pontos turísticos, praias, parques e locais de lazer para o encanto, aprendizado, cultura e diversão dos paraibanos e daqueles que visitam o nosso estado. Em uma das falésias da praia, encontramos o farol de Cabo Branco. A cerca de 800 metros da ponta dos Seixas, é o ponto extremo mais oriental do Brasil continental e das Américas. É também um dos mais importantes e visitados cartões postais da capital da Paraíba. Com uma torre triangular em concreto, três projeções pontiagudas em forma de asa, o farol é pintado de branco, com uma faixa horizontal preta. Há décadas, muito antes de a cidade de João Pessoa entrar no roteiro turístico, o farol de Cabo Branco já era conhecido por marcar o ponto mais oriental das Américas. Foi inaugurado em 21 de abril de 1972. Ah, eu tô achando muito bonito, gostando de tudo que a gente tá vendo. Tão gostando da Paraíba. Da Paraíba demais. Se por um lado, João Pessoa marca a extremidade oriental do Brasil, por outro, marca o encontro da ciência com as artes. A Estação Ciência, Cultura e Artes de Cabo Branco foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurada no dia 3 de julho de 2008, no bairro do Altiplano Cabo Branco. A estação tem a missão de levar cultura, arte, ciência e tecnologia de forma gratuita. Quem puder comparecer aqui à nossa bela cidade de João Pessoa, que venha fazer uma visita aqui à nossa Estação Ciência, que é um local de aprendizagem, onde você tem cultura, artes e aprende sobre física, matemática. Se você busca um itinerário que contemple todas as formas e lugares de turismo natural, cultural e artístico, então prepare-se, pois na Paraíba até pedra atrai turistas. Isso mesmo, uma pedra. E a pedra é santa, viu? Após percorrermos uma longa subida, numa estrada repleta de curvas e belas paisagens naturais, chegamos a Fagundes, a Cidade da Fé. Uma pacata cidade, bem no planalto da Borborema. Difícil não encontrar paz por aqui. E logo avistamos a Pedra de Santo Antônio. 30% dos homens aqui da cidade tem o nome do frade português que se tornou santo. A Pedra de Santo Antônio é uma homenagem a Santo Antônio de Lisboa. E a lenda diz que quem passar por debaixo dessa pedra conseguirá pretendentes ao casamento. E eu vou tentar agora passar por debaixo dessa pedra para ver o que é que vai dar. Vamos lá. Finalmente, consegui. Mas deixa eu falar pra você. São três vezes que tem que passar por debaixo dessa pedra. Eu, como sou muito novo pra casar, né? Eu vou ficar só nessa mesmo, viu? Na reportagem de amanhã, quem são os paraibanos ilustres? Você conhecerá ainda a vida e o local onde morou Ariano Suassuna. É amanhã aqui no Jornal da Vida. José Filho para a Rede Vida de Televisão. É amanhã aqui no Jornal da Vida.